Bom dia, bom dia, THG na área. Seguinte, vamos iniciar aqui a expedição Florianópolis. A gente vai sair daqui Florianópolis, vamos lá o Dubici. Descarregando aqui agora os UVs. Pra ajeitar e partir, bora que bora. Alguma mensagem? Partiu. Bora. A novidade de hoje é a seguinte, meu carregador de celular queimou, né? Aí eu instalei esse 12V aqui que eu comprei no Mercado Livre e ele fica marcando a voltagem. Ih, ele fica piscando pra vocês. E aí agora vai ser assim, pelo menos eu vou saber aí qual é o quanto tá a bateria. Se liga lá de barro, ó, e baixa na roda, olha. Olha. De novo, de novo. Ela consome. Até agora andamos aproximadamente 6km só. A gente vai passar por uma serra. Você lembra o nome da serra que a gente vai passar? Não lembro. Não lembro? Eu também não lembro. Mas a gente vai passar por uma serra que, pelo jeito, é bem conhecido e bem bonito aqui na região. E agora só a descançar. Estamos indo a 30, 40 km por hora. Mas eu não filmei até agora. Vamos que vamos. Vamos lá. E aí você... olha, está aqui? Não estou gravando muito É É E aí 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 O que é isso? É uma gostosa assim né? É mesmo Tomás? O que é isso? É isso aí? 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 É isso aí É isso aí É isso aí? É isso aí? É isso aí? É isso aí 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 É por isso que eu fiz isso É isso aí 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 Já voltamos? Bora Aquele é uma porteira para o escupador Chega um pouco É isso aí Eu não parei Uma beleza Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Pode dormir, pode dormir, está dormindo legal mesmo Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Gente, tá saquendo Passou o sono? 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 Passou? 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 Passou?